Música Hoje é a abertura dos Jogos Escolares, onde esse ano contaremos com mais de 4.600 inscritos, 70 escolas participando, 200 professores estão no evento e são 15 dias de muitos jogos, de muito trabalho e com certeza, tenho certeza que estará tudo certo, será um evento espetacular. Conto com a presa de todos vocês para participar dos Jogos Escolares, assistindo e torcendo muito. Um abraço a todos. A Arapiraca, por ser uma das maiores cidades de Alagoas, ela tem essa missão e por ter muitas escolas, tanto particulares como públicas, ela tem que realmente continuar, tem que acontecer esse evento, porque sem isso aqui, com pandemia, está todo mundo sentindo falta desse alvoroço, dessa participação dos alunos em algum evento grande. Então, eu acho que é uma iniciativa ótima, eu espero que continue e a Arapiraca está de parabéns. Juntos aqui na 22ª edição dos Jogos Escolares, a gente muito feliz, porque o número de inscritos nesse evento é uma coisa, assim, muito importante, porque mais de 4 mil alunos envolvidos nessa ação, o que é o esporte? O esporte é alegria, sobretudo depois de tantos momentos que a gente passou, hoje, de retornar com esse número de alunos, com ação tão bacana, com tanta gente envolvida, com tantos profissionais, com tantos estudantes, a gente fica feliz e agradece a viabilidade da Prefeitura Municipal de Arapiraca, através do Prefeito Luciano Barbosa, da nossa Superintendência de Esporte, que é ligada à nossa Secretaria da Educação, em nome do Benilto e toda a equipe dela, a gente está muito feliz, porque a gente está tendo uma festa maravilhosa que está começando hoje. São dias, dias de muita alegria, que envolvem todos os nossos alunos. Legenda Adriana Zanotto Arapiraca, 98 anos, crescendo com você!